Sabe aquele cara que a gente não quer mais saber na vida? Que a gente se arrependeu de transar com ele? Que a gente tem que tomar um banho pra lavar aquele perfume barato que ele tinha? Eu já tive um cara assim. Vamos cantar? Ajoelhei no conga pra te esquecer Acende vela pra Deus me iluminar Fui na Bahia fazer um cangereu Num portejo de fé andei no mar Nem te conto as bocalhas que zoei Com tanta promessa de dobra cumpriu Pipi umas e outras eu fumei Me toquei Nunca fofo em acaré Na cajueira de noite Me banhei pra lavar teu perfume barato E ficou Nem sei mais quantas bocas beijei Em quantas madrugas molhei meu cobertor Ainda bem que vovó sarabou Ainda bem que vovó sarabou Minha avó achou de bola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto e fechou Ainda bem que vovó sarabou Ainda bem que vovó sarabou Minha avó achou de bola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto e fechou Não tô mais na tua cola Tirei o meu pé da argola Não tem caô Minha avó achou de bola Aprendeu lá em Angola Aprendeu lá em Angola Nem te conta as bocadas que zoei Com tanta promessa de dor pra cumprir E vi umas e outras eu fumei Me toquei Nunca fofo em Angarei Na cachoeira de noite Me banhei pra lavada e eu perfumei barato E ficou Nem sei mais quantas bocas beijei Nem quase nas madrugadas que zoei Meu cobertor Ainda bem que vovó sarabou Ainda bem que vovó sarabou Minha avó achou de bola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto e fechou Ainda bem que vovó sarabou Ainda bem que vovó sarabou Minha avó achou de bola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto e fechou Ainda bem que vovó sarabou Saluba a todas as vovóis!